Livre de Miqueias Capítulo 1 Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o tempo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os valas se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó, e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no val, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso lamentarei e oivarei, e andarei despujado e nu, farei lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até à porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gat, nem choreis muito, revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa, a moradora de Zanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a moradora de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até à porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Láquis, esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moreset de Gat. As casas de Aqzib serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Mareça. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tusquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Capítulo 2 Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo, Nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca, como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lança o cordel pela sorte. Não profetizeis os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o espírito do Senhor. São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste-se a capa, daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste-se fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos, tiraste-se o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, Eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Polusei todos juntos, como ovelhas de bósra. Como rebanho no meio do seu corral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arruteador. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. E o Senhor à testa deles. Capítulo 3 Mais disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo. Visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam, paz! Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se purá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enagrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, que sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Capítulo 4 Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações, e dirão, Vinda, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas varedas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas a sentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. — Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a quem cocheava, e recolherei a que eu tinha expulsado, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. — E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pareceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? — Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilónia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou, como gavelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta, e de cobras tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5 Agora junta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões. Por se há cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém e Afrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os templos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apresentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito príncipes dentro dos homens. Esses consumirão a terra da Assíria, à espada, e a terra de Nimrod, nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura, e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e, com ira e com furor, exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Capítulo 6 Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o Seu povo, e com Israel entrará em juízo. — Ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão terrami, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. — Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balac, rei de Moab, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogénito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma. E Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e efa pequeno, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? Porque os teus ricos estão cheios de violência, e os teus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Henri, e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos teus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Capítulo 7 Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uva para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pareceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe incuir, e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadoras. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. — Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgo a minha causa e executo o meu direito. Ele me trará à luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus. Os meus olhos haverão, sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que readificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Assíria, até às cidades fortes, e das fortalezas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos teus moradores, por causa do fruto das suas obras. Aparecenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Aparecentem-se em Bazã e Giliab, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó, como serpentes, como um répteis da terra. Tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piadar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Amém. Amém.